Agora mais uma vez, muito boa tarde, as reportagens do Virgílio a acompanhar o ensaio dos Sousos e Danos de Abrantes hoje especificamente, especial especial ensaio em casa do Sr. Francisco Maramelo e Ferreira do César neste dia 10 de Abril 2019 e segue a música Serra o Pá Ferro Serra o Pá Ferro Serra o Pá Ferro Amém. 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 Amém.